A aula de hoje será sobre literatura e será explicado por que é tão importante entendermos este assunto. Olá, tudo bem? Meu nome é professor Sérgio. Faço parte do grupo deste projeto do canal Solução Educar Prime, cuja finalidade é levar de forma gratuita aulas de qualidade para a comunidade em geral e para os candidatos ao Enem em particular. Nosso trabalho é suportado pela audiência de pessoas como você. Se gostar da aula e desejar, adicione seu nome ao canal e deixe um like. Obrigado e boa aula! Na antiguidade, a arte das palavras foi caracterizada e definida por Aristóteles, que dividiu a literatura em três gêneros literários, classificando-a em lírica, épica e dramática. Líricas seriam as literaturas cantadas, épicas as narradas, no que atualmente é chamado de gênero narrativo, e dramáticas seriam as representadas por meio de ensinações. No entanto, não há como precisar quando se deu o início da literatura, devido ao fato dela existir e adivir do discurso oral. Mas, de concreto, o que se sabe é que a antiguidade foi o berço da literatura escrita, e que Aristóteles foi um importante pioneiro a estudar esta arte. Do latim, a palavra litera, cujo significado é letra, deu origem ao termo literatura. A literatura se manifesta pelo uso das palavras, como matéria-prima para a construção do seu edifício, sua arte, e se faz tão importante como as outras manifestações artísticas e culturais da humanidade. As novelas, romances, poemas, crônicas, contos do texto literário, etc., são histórias que recriam uma realidade cheia de subjetividade, e se apresentam de forma ao mesmo tempo concreta e simbólica. Desta forma, reflexões são promovidas sobre não só a história narrada, como sobre o contexto social em que estão inseridas, num determinado lugar e ou época histórica. As escolas literárias surgem em um dado período, e as obras de seus escritores têm semelhança marcadas por esta determinada época em seus contextos social, cultural, ideológico ou político. A literatura brasileira, em particular, é constituída pela época colonial e época nacional. Se define a época colonial como o período de antes da vinda da família real portuguesa. A época nacional seria o período que começa com os primeiros textos românticos em 1836, ou seja, englobando a maior parte do império e a república, indo até os dias atuais. Na época colonial, tivemos como escolas literárias o quinhentismo, no século XVI, a partir de 1500, o barroco, no século XVII, a partir de 1600, e, finalmente, o arcadismo, a partir da metade do século XVIII, 1768. Na época nacional, do período imperial, tivemos o romantismo, que se inicia na primeira metade do século XIX, 1866, o realismo, na segunda metade do mesmo século, assim como as outras duas escolas literárias, que ficaram conhecidas como naturalismo e parnasianismo, 1881. Finalmente, com a república, mas mantendo o termo época nacional, usado para as correntes do período imperial, tivemos o simbolismo, em 1893, o pré-modernismo, que se inicia em 1902, e que termina por desembocar no modernismo, em 1922. No Brasil, não existem registros de produções literárias de forma consideravelmente significativa, no decorrer do período conhecido como transitório, que vai entre o final da época colonial, com a chegada da família real portuguesa, e o início da época nacional. Ou seja, temos um vácuo que não foi preenchido entre 1808 e 1836. A falta de atividade produtiva da literatura brasileira, ocorrida no período de transição, é justificada pelo momento histórico aqui vivido, com todas as turbulências e crises que marcaram esta época, o que não poderia deixar de se refletir na área artística, incluindo-se aí a literatura. Após a transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, e o fim das guerras napoleônicas na Europa, Dom João VI contrata a missão artística francesa, que chega em 1816, e termina por estar envolvida nos eventos que concorreram para a independência do Brasil, em 1822, 200 anos atrás, e a consolidação do poder central no Rio de Janeiro. O texto literário pode ser definido como a estrutura textual em simetria com as regras literárias, caracterizando uma forma de escrita que mexe com a criatividade e a emoção do leitor. Importante ressaltar que um texto pode ser classificado como literário ou não literário, dependendo da linguagem literária utilizada. Assim, podemos dizer que um texto é literário quando apresenta uma função poética, plurissignificativa, ou seja, com diversos significados abrangentes, marcadas por subjetividade, e destinada a expressar a realidade poeticamente. Podemos encontrar estas características em exemplos, como as fábulas, novelas, dramas, contos, poemas, e assim por diante. Os textos não literários também são conhecidos como textos utilitários, por apresentar uma linguagem referencial, informando e retratando a realidade como realmente é com o objetivo de explicar, convencer e comunicar. Apresentam uma linguagem denotativa e objetiva, o que requer a averiguação dos fatos, com o leitor tendo conhecimento e habilidade crítica de entender o que se descreve. Textos não literários podem ser encontrados em documentos, diários pessoais, receitas, notícias, livros didáticos, artigos, jornais, manuais de instituição, e assim por diante. A principal diferença do texto não literário em relação ao literário está na forma em que são construídos. Da mesma forma, os textos não literários não apresentam elementos narrativos e artísticos, como acontece com os textos literários. A denotação e a conotação são manifestações linguísticas relacionadas ao significado das expressões ou palavras do enunciado. A denotação usa o sentido literal das palavras em um texto, não dando margem para outras interpretações, pois as informações são precisas e objetivas. Portanto, quando um texto se apresenta com significado igual ao do dicionário, dizemos que ele tem sentido denotativo. Já a conotação usa na linguagem o sentido metafórico, figurado ou subjetivo dos textos, tornando-os passíveis de várias interpretações, perpassando, ou seja, indo além do sentido literal das palavras e suas definições encontradas nos dicionários. Ser verossímil na literatura significa que, apesar do texto ser fictício, existe semelhança a algo real e verdadeiro, sendo a verossimilhança essencial para manter a coerência nos textos de ficção. A coerência narrativa pode determinar ações no texto que devam suceder a um fato desencadeando uma consequência. Se a sucessão de acontecimentos estiver em contradição, pode tornar a narrativa ainda de ficção, porém inverossímil, ou seja, impossível de se entender, de ter uma lógica ali. A narrativa fantástica e a ficção científica são inverossímil, portanto, pois não se assemelham ao que é verdadeiro, mas sempre a necessidade de se ter um meio que justifique a falta de lógica, mantendo a coerência interna verossímil e a aceitação do texto como real, ainda que totalmente desligado da realidade. Poderíamos dar como exemplo de narrativa fantástica ou ficção científica a série Jornada nas Estrelas, onde as viagens estelares ocorrem nas dobras espaciais, com velocidade sempre acima da velocidade da luz, algo teoricamente impossível pela física da época da série. Mas avanços teóricos recentes na área da física demonstram esta possibilidade. Na abertura da série havia a frase o espaço, a fronteira final, etc., que é aquela coisa toda dramática. Antes que os astros físicos colocassem a possibilidade destas viagens, já tínhamos um sonho, de viagem até as estrelas, sonho este que recheou a visão do futuro de toda uma geração ou mais, inclusive criando toda uma cultura nerd. definitivamente não há limites para a imaginação humana, um caminho aberto muitas vezes pela literatura, que a gente pensa ser fantástica, ser impossível, e no entanto a gente vê que de repente ela se torna possível. A obra literária resulta das dinâmicas entre as relações do escritor com o público e a sociedade que ele, o autor, está inserido, com o intuito de transmitir os próprios sentimentos e abstrações do mundo. Desta forma, podem ser promovidas reflexões que acabam conduzindo a mudanças de comportamento frente à realidade, com a literatura assumindo um papel sociocultural importante, ajudando o leitor no dia a dia. Assim, a sociedade em geral consegue ampliar seus conhecimentos e pontos de vista, dando para as pessoas referências de citações e ferramentas argumentativas para defender suas ideias e posicionamentos. Concluindo, o texto literário amplia o repertório sociocultural do leitor, possibilitando a compreensão de si mesmo e da sociedade. Ou seja, a literatura é extremamente importante na educação por enriquecer a linguagem e a cultura de uma civilização e seu valor vai muito além por semear sonhos e possibilidades. Esperamos que vocês tenham gostado da videoaula e aguardamos vocês nas próximas aulas do nosso canal. Eu sou o professor Sérgio e este é o canal Solução Educar Prime. Até a próxima aula! E aí Free A A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto